Para quem foi ou é noveleiro? Muitos rostos marcados e marcaram as telas da televisão. Muitos sumiram de cena e a pergunta é Por onde anda a Vicky de Elas por Elas? E a Otacília de Grande Sertão Veredas? O nome dessa grande atriz e artista plástica era Ana Helena Vasconcelos Matos ou simplesmente Ana Helena Berenguer. Carreira curta, mas quem acompanhava ou acompanha novelas antigas vai se lembrar desse rosto. Nascida em 14 de fevereiro de 1961, era formada em arquitetura, mas como muitos atores, mal exerceu a profissão pré-determinada. A carreira artística falava mais alto. Abandonou a carreira de atriz e foi morar em Los Angeles. Estudou artes no Museu de Louvre, enquanto esteve em Paris. Nos anos de 1985 a 1986, namorou o ator José Carlos Sanches. Seu rosto foi muito visto em comerciais de televisão, aonde foi muito atuante como garota propaganda. E na novela Elas por Elas era filha de Carmen, vivida por Maria Helena Dias e irmã de Elton, vivido por Cássio Gabos Mendes. A moça era apaixonada por Ivan, personagem de André de Biasi, filho de Márcia, feita por Eva Vilma. Em 29 de julho de 2008, faleciana Helena Berenguer, com 47 anos, vítima de câncer de mama. Foi sepultada em Onolulu, no Havaí. E essa foi a breve história dela, Ana Helena Berenguer, que abandonou a carreira de atriz. Se foi cedo e muitos se perguntam, por onde anda? Obrigada por assistir até aqui.